Folclórico de São Martinho do Campo 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 Meus amigos, eles entraram em cima do palco com a Braseirinha. Vamos presentear com a Chula Vareira e seguidamente com o Malhão Velho. Chula Vareira e seguida 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 Onde já não há um dia, ele entrou a joininga-la! Onde já não há um dia, ele Houston, o mundo do lado na cidade. E aí? Onde já não há um dia, ele entrou a bright superótedra os seus cameraos Não quer tomar nenhuma, não tem nada no teu prato Toma, não sei se enganar, sei se na luta não dá Toma, não sei se enganar, sei se na luta não dá Toma, não sei se enganar Toma, não sei se enganar, sei se enganar Toma, não sei se enganar, sei se enganar Muito obrigada pelos vossos aplausos, meus amigos, estejam atentos a esta quadra. Eu pintei a cana verde na pontinha do lençol. Os homens são como a chuva e as mulheres como o sol. Minhas senhoras e meus senhores, para todos vós, a cana verde picada. Minhas senhoras e meus senhores, para todos vós, a cana verde na pontinha do lençol. Minhas senhoras e meus senhores, para todos vós, a cana verde na pontinha do lençol. Minhas senhoras e meus senhores, para todos vós, a cana verde na pontinha do lençol. Minhas senhoras e meus senhores, para todos vós, a cana verde na pontinha do lençol. Minhas senhoras e meus senhores, para todos vós, a cana verde na pontinha do lençol. Minhas senhoras e meus senhores, para todos vós, a cana verde na pontinha do lençol. Minhas senhoras e meus senhores, para todos vós, a cana verde na pontinha do lençol. Minhas senhoras e meus senhores, para todos vós, a cana verde na pontinha do lençol. Muito obrigada pelos vossos aplausos. É o Grupo Folclórico de São Martim de Campo que vai finalizar este 17º Festival de Folclore. São eles que vão dar o vira geral e ainda ajudar-nos com um sorteio das rifas que vai ser feito daqui a bocadinho. Portanto, para quem comprou, aguardem um pouco que vamos já sortear. Agora, fiquem com o Arrebita. 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 Amém. 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 Eles estão quase, quase a terminar a atuação, mas por agora vamos passar à realização do sorteio das rifas vendidas pelo Grupo da Casa, o Rancho Folclórico de Santa Marinha de Moisés. E para isso, chamo ao palco os nossos elementos. Aproveito para informar que me chegaram agora aqui umas chaves do carro perdidas por alguém, portanto, a pessoa que as perdeu estão aqui em cima do palco, está bem? Amém. E agora um pequeninho, venho a tirar aqui a nossa primeira rifa. E vamos tirar agora o nosso terceiro prémio, que era uma batedeira elétrica. E saiu este terceiro prémio ao Sr. Manuel com a rifa número 557. Não está aqui presente esta noite. Não. Vamos agora tirar o segundo prémio. O segundo prémio ao presunto. A sortuda da Sílvia ganha um presunto com a rifa número 593. Também não está cá esta noite, pois não? Já tem aqui pretendentes para ficarem com o presunto. Eu acho que ele vai viajar às Terras Santo Tirso. E agora vamos tirar o primeiro prémio, que era uma fritadeira air fryer. Sr. Gonçalo Oliveira com a rifa número 196. Também não está cá esta noite. Afinal está. Pronto, está realizado o sorteio. Muito obrigada. E agora? Vamos então a um pezinho de dança. Podem subir acima do palco para ouvir a geral. Amor�. P norma. Não quer que passe Driving a melhor. 9 Filhar . Sous-titrica. Sem f touro dos faros condenadores . undas emotional forms. Feedback Kid. Tom campaign. Segure Kiev. Pagano, não é só, não é só, não é só, não é só, não é só. Música Tchau, tchau, tchau. É a mulher que é horda, é a mulher que está lá, é a mulher que está lá, é a mulher que está lá. E é um corpo de lei Aqui em cima do povo É um corpo de lei E é um corpo de lei O pé bonito da palavra A presidência do meu cheiro Tchau, tchau. 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 Tchau.